E aí você, de boas, mas de boas mesmo, ó. Que bom então, eu sou o Vimas e começa agora mais uma pausa para o SP, a melhor maneira de recuperar os seus pontos de alma gastos e assim não correr o risco de se tornar um zumbi. Bem-vindo de volta ao mundo de fantasia medieval de tíbia. Vamos, Vimarglis, nossa paladina real, se juntou ao grupo secreto dos arqueiros sinistros, vejam só. E continua caçando tarântulas, uma missão perigosa e me recomendaram usar arco em conjunto com flaming arrows, flechas flamejantes, vejam só. E eu tava meio assim, porque... Geralmente eu gosto de economizar gold em as moedinhas de ouro, só que aí eu fiquei muito sem tempo e as coisas de dormir 5 horas por dia e dormir à tarde quando dá é complicado. Eu falei, ah, ah, bora, bora também, bora e bora. Consumir aí umas flaming arrows, 5 gold cada uso, complicado. Porque estamos tendo que ruxar o tempo. O tempo é escasso. Diferente das tarântulas, porque tarântulas já estamos caçando quase 300. Deixa eu mostrar pra você quantos caçamos neste momento. 299, Manolo, Manola, fique orgulhoso, orgulhosa de mim, per favore, porque quando atingirmos a marca de 300, 300 tarântulas caçadas, nós iremos caçar o quê? O chefe tarântula. Uh, uh, acabaram as flechas. Deixa eu pôr aqui mais da backpack. Proento. Ih, deitou, 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 deitou. Se esse bicho encosta em nós, aí dói, dói de que a tarântula é uma tarada. Ela senta um tapa no bumbum da Vames que eu, a minha bunda balança daqui, de outra dimensão onde eu estou. Acontece de ser a mesma dimensão onde você está. Nossa Terra-média aqui, nossa Midgar. Tipo real, tipo real, mas que sempre defendo que pode ser a Matrix, nunca saberemos. Pode ser que a vida real seja o tíbia. Vai saber, né? E, opa, opa, já estou fazendo hora extra aqui. Quantas tarântulas abatemos até o momento? 300 e, chuta aí, chuta aí. 302? Ah, 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 ah. Oh, oh, quero presente, hein, por favor, por favor. Envie aí um presente por essa adivinhação tão perfeita. Pelos correios no mundo, descubra. Sim, 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 valeus, valeus. Agora, vamos conversar com o líder da nossa guilda Nossa guilda de NPC, né, você me entende? Chamada Pau and Fur Que não é bem uma guilda, é uma... Opa, opa, o bicho vindo, moleque É uma sociedade de caçadores de elite Uma hunting elite society, coisa assim, né, coisa assim Iaia, raya, raya Opa, dropou um ovinho de tarântula, vejam só Interessante Vou criar aí uma tarântula de estimação e ser feliz com ela Virar vegana e pá Parar com essa coisa de ser aventureiro profissional Porque isso só dá estresse e a gente morre cedo Diminui a expectativa de vida, sabe? Não faz bem, não faz bem Acho que vou começar a... Não sei, vou abrir meu shopping Meu shopping, não Meu shopping, uma lojinha só, não um shopping inteiro Abri minha lojinha lá em Ancramon e ser feliz Procurar um marido Marido morto vivo e pá Porque eu tenho essas tendências necrófilas Pois é E Ancramon é um... Uma nação aí cheia dos mortos vivos Aí eu me sinto bem lá, pá Tem uma casa já doada a mim Por quem? Pelo Mare Nosso amigo Druid Elder Druid, né? Um druida ancião E seu irmão Cujo nome é... Tá aqui, tá aqui O Joe Ziu Se eu pronuncia Joe É que é ZH Aí... Aí eu não sei, né? Eu não sei Esse pá que... Ô! O que você tá fazendo, Tarântula? Hã? Por que você faz isso comigo, hã? Só que você tem escudo No arquinho Você tem que ser mais educada, Tarântula Tava aqui comentando sobre... Sobre virar vegana Sobre criar... Seu filho! Tá? O seu pai O seu pai Do... Do... Desse ovinho aqui, ó Deixa eu até mostrar Pra quem está me acompanhando no vídeo Dá um look Ó Altos ovinhos de Tarântula, aí Eu querendo... Iniciar minha fazenda de Tarântulas E as aranhas aqui mal agradecidas Vejam só O que a gente faz com Tarântulas assim, hã? A gente dá tapinhas no bumbum delas E... Vamos perder muita vida Porque eu acabei de ser atrapado Por três monstros E se não me engano A gente pode defender até... Até... Dois monstros TASKAS Tarefas Per favore, senhor Grisliadans IA Então eu tô aqui tentando me lembrar De como que eu interpreto a VAMIS Eu falo IA E faço um sotaque italiano de vez em quando Não sei porquê Até porque IA é o que? É russo? Não sei, não sei Acho que a VAMIS tem mais cara de russa Do que de italiano Só que eu não sei muita coisa De russo Então Na falta Na falta De mais De mais sotaque Eu faço um italiano de vez em quando Tá? Pode ser? Pode ser? Epa Deixa eu dar um chat off aqui Pra poder digitar de poenas Tarantulas Quanto ao Chefe tarantuloso Eu já tô aqui com a missão ativa De caçar o Hyde Ou se você É um fã de cultura japonesa Talvez você se recorde Do Hide Hidetou Matsumoto Da banda Ex Japão Tá lembrado? Esse vídeo aí fica como uma homenagem Ao Hide O que que tá escrito aqui? Grizzly told you O senhor Grizzly me contou Problema para Moar Tamo em que nível agora? Nível 26 Quase 27 Vejam só Vamos comprar umas magias Que eu sei que a gente pode aprender coisa aí nova E Já que tamo lá na cidade Aproveita aí Vamos equipar melhor Comprar mais umas Flaming Arrows Ou talvez Porque eu não sei quanto que bate o Hyde Eu não sei se ele bate muito pesado Se for o caso Pode ser mais sábio a gente enfrentá-lo usando Usando lanças e um escudo, né? Nosso dano vai ser certamente menor Só que receberemos também um dano menor dele E Não morrer pra ele é uma coisa boa, né? É saudável não morrer, como eu costumo dizer Aí a gente dá um pulo aqui no depote Que fica logo abaixo do shoppenzinho Ó que conveniente Acho que já apresentei para você O instrutor de paladinos aqui de Port Hopes Não apresentei? Ele fica na taverna Lugar estranho Lugar estranho para se ter um instrutor de paladinos Afinal, paladinos são o quê? São guerreiros sagrados E ó ele aqui O Helor Olá Helor 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 Hum Tenho nível para prender alguma coisa? Hã? Hã? Eu acho que aquela lança mágica Ethereal Spear Eu tenho nível para prender Deixa eu até digitar Spear É, eu só prendi Ethereal Spear mesmo E bora enfrentar o Hyde Porque vai dar bom Vamos na técnica Na técnica Qual que é a técnica? Manter a distância É isso Vamos dar um Utanihur Magia de correr rápido E ir atirando no Hyde E aí vamos O que você acha disso? Você está se sentindo Assim, excitada Com o calor Se aproximando Desta missão Tão perigosa E excitada Digo No sentido de Não no sentido de Entende? Se entende, né? Bora, bora Que o Hyde O Hyde está chegando E sinto que a Vammys É fangirl do Hyde Usando aqui um Stealth Ring Um anel da invisibilidade Tipo o Frodo De O Senhor dos Anéis Para me esconder Desse monte de Tarântula O mapa Para cá Onde está escondido O Hyde Onde está Escondido O Hyde Que significa Esconder, inclusive Eu vou pôr na descrição Desse vídeo Aí você não terá Os problemas Que eu tive O Tarântula Vindo, moleque E de repente Ela não está mais vindo Assim é bom Assim é bom Assim é bom Acredito que O Hyde Porém Ele conseguirá Ver o invisível Aí Nosso Stealth Ring Não será proteção Contra um monstro Como ele Ai, 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 ai Agora vai Manolo Agora vai Eu acho Eu não sei Se entrar nesse portal E eu morrer Ah Tanta coisa Pode acontecer agora Segura na minha mão Vamos Você também Manolo Manolo E vamos Só vamos É aqui Aqui mesmo O Hyde É aqui F6 F6 E Não era isso Que eu queria fazer F5 O Tanihur Ó Hum Opa Relaxei Relaxei e tomei no bumbum Você viu Nunca relaxe No Oh 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 Ai Ai Eu teria Ter posto no atalho A A Eu achei que não seria necessário Usando o Flaming Arrow Só que Tá sendo bem Ness Ai Muito necessário Ah Ah Isso foi Mais difícil do que eu esperava de bebê aqui, uma uma poção de mana outra até porque no caminho pra cá tem carnífila, que é um monstro que bate muito forte, cuidado aí, se for fazer essa missão o que nós dropamos? Opa, opa, opa dropamos duas platinum coins, duas moedas de platina também um, que é isso? um anel, um time, time ring ó, um anel do tempo vejam só um steel helmet um elmo de aço, vejam só quanta formosura podemos tirar nossa máscara de gente do mal e continuar na tranquilidade aqui no calor da vitória, antes era o calor de antecipação agora o calor oficial de quem fez seu serviço bem feito vamos contar para o Grizzly Adams nosso mestre de guilda, que eu acredito que ele ficará muito orgulhoso da VAMIS, né? ó, essa tarantula vai deitar antes de encostar na na, na, na geralmente as tarantulas estão deitando antes de encostar na VAMIS olha aquele pray dialogue eu tenho umas colagens free aqui e opa gárgula esse pack tem tem task, tem tarefa para caçar gárgula podemos ver isso aí isso aí agora bora concorda? bora a gente vai aprender um mapa diferente hoje aí uma opção de up além das tarantulas opa 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 o Tani Hurem pezinhos leves senhorita VAMIS pezinhos leves vamos usar o auto loot com a tecla out só clicar out e clicar no corpo do monstro e pá a VAMIS já luteou o corpo dele já pegou os espólios de seu combate e ainda dropamos um ovinho Cazordun tem uma conexão aos reinos dos gnomos e no reino dos gnomos tem uma tal de spike uma estrutura aí tecnomágica construída pelos gnomos que deu ruim eles acabaram encontrando aí umas áreas assombradas e nossa como aventureiros profissionais podemos ajudar os anões a não morrer o que é sempre muito saudável né senhorita carnífila concorda com oi e aí grizzly hi derrotei o pera que eu clico aqui task derrotei o aranhoso lá vejam só congratulations congratulações e o oh vale ativa vale conquista derrotar o vejam só gárgulas tem sim essa task aqui vamos pegar vamos pegar e ir lá pro reino dos anões casordum onde se situa uma das maravilhas do mundo de tíbia o colosso de casordum olá charles barqueiro de porte rope por favor eu quero uma viagem até casordum da direto né de darashi a gente vai pegar o tapete voador até casordum e a você conhece você conhece o eric psíquico ele grava vídeos de tíbia em inglês ele é americano e grava muito bem me ensinou demais sobre este jogo e me influenciou muito na minha pronúncia de várias palavras tibianas então me perdoem se eu falar estranho qualquer coisa tá não me recordo deste lugar não tinha essas ah isso aqui é arrastável algum manolo que jogou no chão crystal rubbish eu nunca vi isso aqui assim será um bom sinal já não sei eita esqueci de equipar minha lança meu escudo depois eu volto faço isso só fazer uma demonstração aqui dos bichanos dá uma olhadinha rápida nos gárgulas cadê e além de gárgulas tem fantasmas e um monte de bicho aí bicho do mal mano do mal muito mal não tem distância não tem distância e cadê seria muito bom ter aquela magia 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 magiazinha sagrada que causa dano sagrado de paladino que eu não tenho ainda depois a gente pega e causa dano monstro nos monstros se é que você me entende tá dando certo é que tá dando certo essa história mantendo aqui um otanirur vai dar pra gerenciar a distância com tranquilidade e eita já tem um lanolo aqui sem problema porque esta massa essa morra tem diversos andares vejam só uma das grandes conveniências da The Spike aqui a entrada do andar de baixo estamos é tudo tipo igual né tipo igual e o pando na maior tranquilidade quanto? 65 moedas de ouro dropou a múmia? ó agora eu quero saber das gárgulas tá tendo greve de gárgula elas não aparecem mais aqui na The Spike aliás a estrutura que eu comentei que os gnomos construíram é isso aqui tá a gente pode no próximo vídeo focar mais neste lugar só quero dar um gostinho do que é esse mapa a múmia tem esse problema ela fica nos lançando uns encantamentos aí nem tinha percebido que ela tinha me deixado lento lenta no caso né aí a gente dá um Exuri com isso aí então Exuri esperto no dedo eu me confundi nos atalhos inclusive porque eu eu alterei ó a gárgula deitou a gárgula e liberamos informações sobre este monstrinho na nossa Monster Ciclopedia daqui a pouco a gente dá um look ali porque eu sei que tem informação de tarântula que eu devo ter liberado e ainda não olhei e a gente aprecia essa pela arte valoriza o trabalho da Cipsoft que anda sendo muito bem feito ó só Gnomilia é o nome dele é muito pouco criativo esses pais gnomos viu esses pais gnomos viu esse pá que a gente pode pegar umas tasks com ele também umas tarefinhas e ser feliz depois a gente vê isso aí a gente faz um vídeo focado na Spike nesse mapinha dá um exura que está no F1 agora e muito obrigado a você por me acompanhar em mais momentos tão especiais nos vemos no próximo vídeo eu espero e como sempre continue upando porque eu vou continuar tchau 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 tchau